Meu Deus, eu acabei de colocar um ovo e eles não podem ver que eu coloquei um ovo, porque eu estava escondendo a minha gravidez esse tempo todo e os carnotauros não sabem que eu acabei de colocar o ovo. Eles podem descobrir a qualquer momento e podem acabar querendo me matar, aqui é contra as regras a fêmea engravidar. Meu Deus do céu, eu acabei colocando um ovo e eu escondi a minha gravidez esse tempo todo. O chefe está ali distraído, ele ainda não percebeu a minha ausência, vou tentar disfarçar aqui enquanto todos também estão distraídos. Ai, 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 tudo bem? Ai meu Deus, eu estou muito nervosa e eles vão perceber e agora o que eu vou fazer? Eu deixei o ovo bem ali atrás escondido, mas a qualquer momento eles podem descobrir, eu não sei se aquele ovo está muito bem escondido. Claro que não, estamos em uma ilha onde só tem carnotauros e herbívoros para quando a gente sentir fome caçar. Ai, deixa eu beber um pouco de água aqui porque eu estou muito nervosa, meu Deus. E o chefe está olhando para cá. Ai meu Deus, o que é que eu faço? Eu estou correndo risco. Eu posso morrer a qualquer momento. Mas o que é que a Mona está fazendo ali? Ela está estranha. Deixa eu procurar saber o que está acontecendo. Mona, por que você está aí sozinha na beira do lago? Você me parece estranha? Você me parece nervosa? O que foi que aconteceu? Está tendo algum problema aqui que eu não estou sabendo? Oi? Não, chefe. Não, eu estou um pouco cansada, sabe? Não consegui dormir direito à noite. Estou um pouco cansada. Estou tentando beber um pouco de água para me sentir melhor. Mas não foi nada demais, não. Eu estou bem e pode ficar tranquilo. Não tem problema nenhum. Mas espera aí. Olha onde tem um ovo. Ovo de carnotauros. Ei, galera! Família! Eu encontrei um ovo de carnotauros. Mas alguém aqui colocou um ovo e escondeu para todos nós. Quem será que fez isso? Chefe! Venha cá, chefe. Venha ver onde tem um ovo. O que? Um ovo? Como assim um ovo? Ovo de carnotauros? Não! Isso não pode... Mas é mesmo! Ovo de carnotauros? Quem colocou este ovo? Foi uma das fêmeas, claro! Quem foi que escondeu isso de nós? Quem foi que escondeu isso do chefe? Quem estava grávida e não nos contou? Merece a morte. Eu sempre disse aqui. Não pode ir contra as regras. A fêmea não pode engravidar aqui no grupo. Foi o que que eu disse? Quem foi que fez isso? Meu Deus do céu! Descobriram tudo. Eles viram o ovo. Encontraram o ovo. E agora? Ai, meu Deus! O que é que eu vou fazer? Eu não posso fugir porque eles vão perceber. Eu preciso dizer alguma coisa. Mas o que é que eu vou dizer? Ai, meu Deus! E agora? Mas eles ainda não sabem quem foi que deu à luz aquele ovo. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Não fui eu, chefe! Eu não engravidei. Jamais eu faria isso. Eu jamais iria contra as regras. Eu quero permanecer na ilha e continuar fazendo parte desse grupo. Eu não fui eu! E a Mona? Por que a Mona ainda não veio aqui? Mona! Será que foi a Mona? Ela está agindo muito estranho ultimamente. E eu vi ela aqui mais cedo, do lado, bem por aqui. Será que a Mona deu à luz a esse ovo? E escondeu isso tudo de nós? Não, não. Não é possível. Eu acho que a Mona não faria isso. Mas ela está agindo muito estranho. Não, não. Eu descarto a possibilidade de ter sido a Mona. Eu acho que não. Olha, prestem atenção, Mona! Vem aqui! Por que você ainda não chegou aqui para justificar? Tem um ovo aqui e quem não disser quem foi, eu irei pegar este ovo e estraçar ele a todo. E o filhote que está dentro morrerá. Então eu quero que apareça o culpado disso agora mesmo. Ai, meu Deus! Eu preciso me entregar, eu preciso me entregar. Não tem mais como me esconder. Eles perceberam que eu estou distante. Eles perceberam que eu estou estranha. Eu vou ter que contar a verdade, custe o que custar. Ai, meu Deus! Oi, chefe! Eu... Fui eu! O ovo é meu. Mas, por favor, não me matem. Não mate o ovo. Não mate esse filhotinho. Eu fui a culpada. Aconteceu. Me perdoem. Eu escondi a gravidez esse tempo todo, mas não foi proporcional. Eu estava com medo de ser expulsa ou até mesmo morrer. Eu sei muito bem como vocês cumprem as regras por aqui. E eu fui a única que acabei indo contra as regras. Por favor, chefe, me perdoa. Podemos abandonar esse filhote em qualquer outro lugar, mas não mate-o. Por favor. Olha, chefe! O ovo está chocando. O filhote está nascendo. É uma filhotinha. Que bonitinha. Nossa, chefe! Coitadinha. Ai, mas eu não posso me apegar a isso. Até porque é contra as regras ter filhote no grupo. E as fêmeas não podem engravidar. Ainda bem que não fui eu. É, Mona. Você está ferrada, viu? Eu não acredito no que está acontecendo aqui. Mona! Você escondeu a gravidez esse tempo todo. Colocou o ovo e achou que a gente não iria descobrir? Você está ferrada. Esse filhote está nascendo. E você escondeu isso tudo de nós. Vamos acabar com a sua vida. Eu sei que eu errei, chefe. Por favor, não me mate. Por favor, me perdoe. Vamos deixar esse filhote em algum lugar. Mas, por favor, não mate ele. Pode me matar, mas, por favor, deixe essa filhotinha em paz. Ela não tem culpa de nada. Meu Deus, o que está acontecendo? Mãe, eles estão... Mataram a minha mamãe. Mas que crueldade. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Eu preciso fugir daqui. Pelo que eu percebi, a mamãe estava me escondendo esse tempo todo. Ai, meu Deus. Socorro, alguém me ajuda. O que eu vou fazer? Eu preciso fugir daqui. Eles mataram a minha mamãe. Corre, 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 corre. Ai, meu Deus do céu. Eu preciso sair daqui. Alguém me ajuda. Vai ser o jeito eu ter que atravessar esse lago. Eles não querem filhotes no grupo, pelo que eu percebi. E agora, a minha própria espécie me odeia. Eu tenho medo. Se eles mataram a minha mamãe na minha frente de uma forma tão cruel, com certeza eles podem me matar. Eu preciso fugir daqui. Eu preciso sair daqui. Oh, gente, corre. Ai, eu sou tão pequenininha. Eu sou tão indefesa. Eu queria ter alguém pra poder cuidar de mim. Mas fizeram a crueldade com a minha mãe. Ai, que ódio. Isso não vai ficar assim. Eu voltarei. Eu vou me vingar do que vocês fizeram com a minha mãe. Eu vou me vingar. Chefe, o filhote está fugindo. Olha, já está ali no meio do lago. Vamos atrás dele. Vamos atrás deles e vamos matar ele, igual fizemos com a mãe dele, a Mona. Vamos. Deixa aquela insolente morrer lá. Ela não vai conseguir sobreviver. Ela não vai ficar viva por muito tempo. Acabou de nascer e pode morrer a qualquer momento. Está com fome. Não tem ninguém pra poder cuidar dela e nem proteger ela. Sei que ela não vai aguentar. Então deixa aquela insolente lá. Ai, como eu estou cansada. Já caminhei bastante. Estou com fome. Estou tão triste. Tão solitária. Abandonada. Ai, que fome. Que fome. E não tem nada pra eu poder comer. Me ajuda. Eu estou com muita fome. Olha onde tem um franguinho ali. Será? Ai, não custa nada eu tentar. Eu estou morrendo de fome. Ai, sinto muito. Ai. Ai. Que delícia. Nossa, a gente com fome come qualquer coisa. Nossa. Parece que eu estou avistando o deserto daqui. Nossa, eu não quero ir por deserto. Deus é mais. Eu acho que lá mesmo eu morro. Ai. E agora? Pra onde é que eu vou? Não sei nem pra onde ir. Eu confesso que eu estou com muito, mas muito, muito, muito medo. Ei. Ei, filhotinha. Ei, aqui. Ei, filhotinha. Aqui, olha. Oi, tudo bem? Calma. Não precisa se assustar. Eu sou uma Carnoraptor. Percebi que você está sozinha e precisando de alguém. É... Vinha comigo. Eu vou te ajudar. Você precisa de um lar. Você precisa de cuidados. E não precisa ficar desconfiada. Somos da mesma espécie. O que muda é que eu sou uma híbrido. Eu tenho uma mistura de Raptor com Carnor Taurus. Você é somente uma Carnor Taurus. Então isso não muda nada. Venha comigo. Ai. Será que eu devo acreditar nessa Carnoraptor? Ou ela está tentando armar algo pra mim? É, né? Eu não tenho nem o que escolher. Até porque eu estou sozinha. Estou suja. Com fome. Preciso de alguém pra cuidar de mim. Eu acho que eu vou aceitar o convite. Se você confia em mim, filhotinha, você vai me seguir. Eu tenho alguém que você vai gostar de conhecer. Eu tenho um filhotinho. E ele não tem irmão. Ele é sozinho. E sempre me pede alguém. Me pede um irmãozinho. Um irmãozinho pra poder fazer companhia pra ele. E moramos logo aqui na frente. Nessa ilha aqui da frente. Tenho certeza que vocês vão se dar muito, mas muito bem. Ai, mãe. Você demorou. Por que você demorou tanto assim? Nossa. Eu fiquei com medo. Filhote, eu tenho alguém pra poder apresentar a você. Tenho certeza que você vai adorar. Olha quem eu encontrei. Essa filhotinha de Carnotauras. Ela estava sozinha, abandonada. Então, eu resolvi trazer ela. Mas, mãe, ela vai morar com a gente? Hum, que cheiro gostoso. Ai, chega a minha barriga roncou. Ah, filhotinha, temos um... Uma carcaça de lobo aqui. Carne de lobo é uma delícia e muito proteica. Tenho certeza que você vai adorar. Pode comer. Nossa, sério? Ai, meu Deus, que gostoso. Hum, que delícia. Muito obrigada mesmo. Estou muito feliz. Ah, não, mãe. Por que você deixou ela comer a minha comida? Era a minha merenda. Não, eu não quero essa Carnotauras aqui. Você deu a minha comida pra ela. Não, eu não quero. Eu não quero. E ela nem é uma Carnoraptor. Ela é uma Carnotaurus comum. Não, mãe. Não. Eu não quero ela aqui. E agora parece que o problema para a pequena filhotinha começou. Pois, esse filhote está começando a encrencar com ela. Mas, mãe, por que você deu a minha comida pra ela? Você deu a minha carne favorita, a minha comida favorita. Agora eu vou ficar com fome por causa dessa intrusa. Mamãe, por que você não me falou que iria trazer uma Carnotaurus comum, uma famita, pra minha casa? Agora, ela vai comer toda a minha comida. Tudo que a minha mãe caçar, eu vou ter que dividir com ela. Ela comeu a carne de lobo todinha. Agora eu vou ficar com fome. Não é justo. Eu não é esse tipo de irmão que eu quero. Eu quero um irmãozinho que seja igual a mim, da mesma espécie que eu. Um Carnoraptor. Eu preciso tirar essa Carnotaurus do meu caminho. Agora, tudo que minha mãe fizer pra mim, vai ter que fazer pra ela também. Eu sei que se eu tiver um irmãozinho, vai ser tudo dividido. Mas, de qualquer forma, o meu irmãozinho vai ser da mesma espécie que eu. Vai ser igualzinho a mim. E não uma Carnotaurus daquele jeito. Ai, o que é que minha mãe tem na cabeça? Eu tenho que fazer alguma coisa pra tirar aquela Carnotaurus do meu caminho. Se não, ela vai querer tomar a atenção da minha mamãe de mim. Ai, meu Deus, o meu papai morreu. E agora, o que vai ser ainda mais difícil? Mas eu não sei o que fazer pra tirar ela do meu caminho. Eu acho que a minha mãe gosta dela. Eu tenho que fazer de uma forma que minha mãe não perceba. Mas como? Eu vou pensar bem, cautelosamente, pra nada dar errado. Porque se não, a minha vida vai virar um caos agora, depois dessa Carnotaurus. O que é que minha mãe tem na cabeça? É, Carnoraptor. Eu acho que o seu filho não gostou de mim. Ai, eu acho que não foi uma boa ideia eu vir pra cá. Eu acho que é melhor eu ir embora. Ele não gostou de mim e ficou furioso porque você me deu a comida que estava aqui. Eu acho melhor eu ir embora. Ele está me achando uma intrusa aqui. Ele não gostou de mim. É melhor eu tentar ir embora. Eu tento me virar e tentar sobreviver sozinha. Não se preocupe. Nossa, eu pensei que eu iria ficar feliz agora que você me adotou. Eu pensei que eu estava sendo abrigada. Mas não. Eu só estou sendo uma intrusa, invadindo a família dos outros. Não, não, não vá, Carnotaurus. Eu sei que o meu filho não está te tratando bem. Mas não fique assim. Eu acho que é porque é tudo novo pra ele. Ele sempre teve um sonho de ter um irmãozinho. Só que na verdade, ele está achando que eu vou dar um irmãozinho, um Carnoraptor pra ele. Mas eu não tenho mais parceiro. O meu esposo faleceu. Assim que o nosso filhote havia nascido, ele faleceu. E então, eu não tenho mais como ter filhotes. Mas, calma. Vamos dar tempo pra ele. Eu acho que ele vai acabar se acostumando com você aqui. Mas eu não posso deixar você ir embora. Você não tem pra onde ir. É muito perigoso. Eu adotei você. E eu tenho certeza que eu tenho que cumprir a minha missão de cuidar de você. Não ligue pra ele. Eu vou tentar conversar com ele. Eu vou tentar fazer com que ele fique do seu lado, tá bom? Filho... Precisamos conversar, filho. O que é que está acontecendo? Logo você, que sempre teve vontade de ter um irmãozinho... Ela é boazinha. Ela precisa de um lugar e alguém pra cuidar dela, filho. Trate ela bem. Ela não é uma intrusa. Ela vai... Vocês vão ser bons amigos. Eu tenho certeza. Não, mãe. Não. Ela não é a minha irmã. Ela é uma intrusa, sim. Olha o que você fez. Você deu a minha merenda pra ela. É sinal de que, a partir de hoje, tudo que você fizer pra mim, você vai ter que fazer pra ela em dobro. Não, mãe. Eu não posso, mãe, aceitar isso. Tudo bem. Tudo bem. Se é assim que a senhora quer, assim que vai ser. Ei, Carnotauras. Eu sei que eu te tratei mal. Me desculpa. É porque eu estou com um pouco de ciúmes da minha mãe. Ai, está bem cedinho. Eu tive uma ideia. Vamos aproveitar que a minha mamãe está dormindo e vamos sair um pouco pra caminhar. Eu conheço um lugar bem legal, onde tem um ovo abandonado. E, sozinho, eu não teria coragem de salvar o ovo, porque é muito pesado. Se você quiser vir comigo, eu vou te mostrar onde está este ovo. Venha comigo, venha. Vem bem devagarinho e vamos aproveitar que a mamãe está dormindo. Porque, se ela acordar, ela não vai deixar a gente sair sozinhos. Porque a minha mamãe, ela é muito protetora. Venha comigo, venha. É logo ali na frente. Eu tenho certeza que você vai ficar com dó do ovinho. É, o ovinho está abandonado já faz dias. Eu só não falei pra minha mamãe porque ela não iria acreditar em mim. Mas, você vai ver com seus próprios olhos que eu não estou mentindo. Tá bom? Venha comigo. É logo ali na frente. Ai, que bom. Agora eu quero ver essa carnotauras não se dar mal. E nunca mais ela vai se intrometer na minha vida. Ai, nossa. Está chegando. Eita, você está devagar, hein, carnotauras. Venha logo. Ai, nossa. Eu cansei, carnorraptor. Ai, você não acha que estamos indo longe demais? Eu acho que a mamãe carnorraptor não vai gostar da gente ter saído escondido dela. Ui, é melhor a gente voltar pra casa. Mas já, logo agora que a gente acabou de chegar, você está vendo? Venha cá, venha. Olha ali do outro lado. Tem um ninho. Você está vendo? E tem um ovo dentro daquele ninho. Mas aquele ovo está ali já tem dias. Eu estava caminhando por aqui quando eu vi um ovo gigante do outro lado. Ai, eu estou achando melhor a gente salvar aquele ovo. Ou então saber de qual a espécie é. Porque eu não estou vendo ninguém por perto. Você está vendo? Sim, sim. Eu estou vendo um ovo dentro do ninho. Mas, aparentemente, aquele ovo não está parecendo que está abandonado, não. Parece que tem dono. Provavelmente, a mãe do ovo deve estar por aí caçando comida. É melhor a gente voltar pra casa. Ah, eu não acredito, Carnotaurus. Você é malvada. Eu te trouxe aqui pra você tentar salvar a vida daquele ovo. Porque eu sei que você é corajosa. Vamos fazer o seguinte. Olha, eu fico aqui vigiando enquanto você vai lá e pega aquele ovo. Tenta pegar aquele ovo. Eu sei que você é forte e corajosa. Nossa, eu confiei tanto em você. Eu falei, não. Eu vou contar pra ela esse segredo e vou levar ela até este ovo. Vai lá. Logo depois, a gente vai fazer uma surpresa para a minha mamãe. Vamos mostrar esse ovo gigante pra ela. E eu tenho certeza que ela vai ficar surpresa. Só que aí vamos ter que explicar pra ela que o ovo não foi roubado. E sim, encontrado abandonado. Olha, a mamãe salvou você de um abandono. Você estava na rua com fome. Você também poderia salvar aquele ovinho que está ali abandonado no ninho. Vai lá, vai. Eu fico aqui vigiando pra ver se alguém vai aparecer. E aí eu grito a você. Tá bom, tudo bem. Eu vou. Eu vou. Você tem razão. Temos que ajudar o próximo, né? E se você falou que aquele ovinho já tem ali dias. Ai, a água está muito gelada. Nossa, está de manhã bem cedinho. Está um frio. Ai, eu vou tentar salvar esse ovinho. Tenho certeza que o filhote vai ficar muito feliz porque vai encontrar uma nova família. Nossa, esse ovo é gigante. Ei, Carnoraptor. Esse ovo é muito grande. Eu acho que eu não vou conseguir aguentar pegar. Ai, deixa eu ver se eu consigo. Não, está muito difícil. Eita, Berg. Agora a Carnotaurus vai se dar mal. Vou até me esconder aqui pra aquele Carnotaurus ali não me ver. Ai, o dono do ovo chegou. E agora a Carnotaurus vai morrer. O meu plano está dando super certo. Ora, ora, ora. O que é que você está fazendo aqui, Carnotaurus? Está tentando roubar o meu ovo? Ah, peguei você no flagra. Então quer dizer que você é uma pequena ladrãozinha de ovos, não é? Cheguei primeiro. Antes de que você pudesse roubar o meu ovo. Ai, eu não acredito. Eu caí em uma armadilha. Não, não é isso que você está pensando. Cadê ele? Cadê o Carnotaurus? Ele sumiu. Ai, ele armou pra mim. Eu não acredito. Por que eu fui acreditar? Me perdoe, por favor, Carnotaurus. Não é isso que você está pensando. Eu não estou tentando roubar o seu ovo. Na verdade, eu caí em uma armadilha. Eu fui enganada. Eu estava tentando pegar o ovo pra poder levar pra minha casa, achando que ele estava abandonado. Lá vem você com essas mentiras, baboseiras. Todos dizem isso quando eu pego no flagra. Ai, tome aqui pra você aprender a nunca mais tentar roubar ovos de ninguém. Sua mentirosa. Ha, ha, ha. O Carnotaurus deu uma surra nela. Agora é o fim daquela Carnotaurus. O meu plano deu certo. Meu Deus, onde aqueles dois se meteram? Filho! Ah, peraí. Aquela ali caída no chão. Parece muito com a Carnotaurazinhas que eu adotei. Mas peraí. Filho? Filho! O que você está fazendo aí escondido? Filho? Filho! Não acredito, filho, que você armou para a Carnotaurus. Eu não acredito que você fez isso, filho. Aquele Carnotaurus é muito forte. E ele é territorial, então quer dizer que você fez ela ir lá. Eu não acredito. O que você está fazendo aqui escondido? Foi você que causou aquilo ali. Meu Deus! Você sempre demonstrou que nunca gostou da jovem Carnotaurus. Eu salvei a vida dela e olha o que você fez. Ela está caída no chão, provavelmente. Você inventou alguma história que fez com que ela fosse até o ninho daquele Carnotaurus. Aquele Carnotaurus é forte. Ele é um híbrido. Ele é um híbrido, Carnotaurus. Você sabe o risco que você está colocando a vida da jovem Carnotaurus? Por que você fez isso? Ai, você vai ter que pagar pelo que você fez. Mas, mas mãe, o que você está fazendo aqui? Você estava dormindo quando saímos de casa? Eu não tenho culpa de nada, mamãe. É mentira. Não fui eu que fiz isso. Eu estou aqui porque você sabe que eu não tenho coragem de enfrentar aquele Carnotaurus híbrido. Aquela jovem Carnotaurus é uma desobediente. Eu falei pra ela não ir até o ninho. E mesmo assim, ela foi. Mamãe, salve ela, mamãe. Eu estou com medo. Mas, será que ela ainda está viva? Eu acho que ela deve já estar morta. O que será que aquele Carnotaurus vai fazer com ela? Você é um mentioso. Tome aqui. Você precisa apanhar muito. Você precisa de uma leição. Olha o que você fez com aquela jovem Carnotaurus enquanto eu estava dormindo. Você aproveitou e incentivou ela a vir pra cá. Por que você fez isso? Eu preciso salvar aquela Carnotaurus. Mas, antes, eu preciso orar para que aquele Carnotaurus vá embora e deixe ela ali caída. Quando ele sair dali, com certeza, eu vou tentar ir lá salvar ela. Ou ver se ela ainda está com vida. Se ela ainda está respirando. Porque se ela estiver morta, você vai pagar pelo que você fez. Está me ouvindo? Ai, meu Deus. E agora? Já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer algum barulho aqui pra poder despertar aquele Carnotaurus. e ele ter que sair. Um, dois, três e... Ia! Ia! Tenho que fazer algum barulho pra poder ele sair daqui. Isso! Vou tentar derrubar alguma árvore. Não sei. Ai, derrubei árvore. Vou me esconder. Assim, ele vai perceber que tem mais alguém por aqui. E vai querer sair daqui pra que seu ovo não seja roubado. Peraí, que barulho é esse? Tem alguém aí? Quem está aí? Hã? Essa ilha já foi mais deserta. E eu não confio em deixar o meu ovo aqui sozinho. Então vai ser o jeito eu sair daqui. Apareça! Quem quer que esteja aí. Se estão tentando roubar o meu ovo, tirem o cavalinho da chuva. Porque eu não vou deixar o meu ovo mais sozinho aqui. Sei que tem alguém me vigiando. Apareça! Está com medo? Porque sabe que pode morrer. Ai, eu vou pegar o meu ovo e vou sair daqui. É o jeito. Eu não tenho mais paz. Pronto. Aquele Carnotauro saiu. Ai, jovem Carnotauro. Eu espero que você esteja viva. Só espero que ele pelo menos só te machucou. Carnotauro, você está me ouvindo? Nossa, como você está ferida. Meu Deus. Ai, como você é malvado. Carnotauro, eu não eduquei você dessa forma. Você deveria era cuidar dela. Você que queria tanto um irmãozinho. Ai, Carnotauro, eu prometi que eu iria te proteger. Que eu iria cuidar de você. E eu acabei vacilando. Me perdoe. A culpa não foi minha. Minha, você vai embora agora, filho. Eu não considero você mais como meu filho. Olha o que você fez com ela. Ela não merecia isso. Ela tem um coração bom. Você maltratou ela desde o primeiro dia que ela chegou aqui. Vai embora. Você vai ter que se virar sozinho. Estou lhe expulsando de casa. Mas mãe, como assim você está me expulsando por causa de uma Carnotauras que nem é sua filha. Me perdoe mãe. É porque eu só estava com ciúmes. Achando que você não iria mais me dar aquela devida atenção. E era isso que estava acontecendo. Você deu a minha merenda para ela. E depois daquele dia eu estava muito chateado. Você não pode me colocar para fora, mãe. Você não pode me fazer isso. Isso comigo. Eu não vou embora. Você tem que cuidar de mim. Mãe, por favor. Chega. Você não merece o meu perdão. Já pensou se essa Carnotauras não sobreviver? Você será o culpado da morte dela. Vá embora. Eu não te quero mais aqui. Você não é mais o meu filho. Eu estou decepcionada com você. Vou tentar salvar a vida dela porque eu sei que se ela morrer, eu também vou me sentir culpada por não ter protegido ela. Não ter evitado essa situação. Tome aqui. Vai embora imediatamente. Ai, Carnotauras, eu vou salvar você. Eu sei que você vai ficar bem. Você é forte. Eu não acredito que você está fazendo isso comigo. A minha mãe me trocou por aquela Carnotauras. Carnotauras, se eu soubesse, eu não teria feito ela descobrir isso tudo. Ai, eu fui um burro. Não era para eu ter deixado ela descobrir isso aí na minha frente. Sou Dodô inútil. Eu estou chateado porque agora eu sou abandonado pela minha própria mãe. Rejeitado. Eu não tenho nem para onde ir. Eu não sei nem para onde ir. Ai, e agora? Queria que o meu papai estivesse vivo porque eu tenho certeza que ele não iria deixar aquela Carnotauras tomar o meu lugar. Ai, e agora o que eu vou fazer? Eu preciso dar um jeito de acabar com ela mesmo. Ela merece morrer porque a minha mãe me trocou por ela. E agora para onde eu vou? E ali estava a mãe Carnotauras tentando fazer com que a jovem Carnotauras sobrevivesse. Mas desde aquele momento ela ainda não acordou. Está inconsciente, ainda está respirando. Mas parece que ela não vai conseguir sobreviver. Ela está tendo uma hemorragia interna. A mamãe Carnotauras está fazendo de tudo para salvar a vida dela. Mas ainda ela não acordou. Jovem Carnotauras, mas o que está acontecendo com você? Meu Deus! Você está igual àquele Carnotauros que estava aqui e que lhe agrediu. Espera aí. O que está acontecendo com você? Você está se transformando em um híbrido. Meu Deus do céu! Jesus! O que é que eu vou fazer? A jovem Carnotauras não é mais a mesma. Ela é uma Carno híbrido. Eu acho que foi a mordida que ele deu nela. Que fez com que ela se transformasse em uma híbrido. Meu Deus! E ela ainda não acordou. O que é que eu vou fazer? Estou desesperada. Meu Deus! Aquele Carnotauros deu uma mordida nela. Acabou que fez com que ela se transformasse nisso. Ela precisa acordar. Será que isso tem alguma intervenção? Será que isso tem volta? Será que ela pode voltar a ser aquela Carnotauras? Ai, eu não sei. Meu Deus! O que é que eu tenho que fazer? E agora? E agora? Pelo menos ela ainda está viva. Você está conseguindo me escutar? Carnotauras? Meu Deus! Será que ela vai acordar agressiva? Vai querer me matar? Não. Ela precisa lembrar de que eu sou aquela Carnotauraptor que salvou ela daquela situação. Isso mesmo. Meu Deus! Ela precisa acordar. Precisamos de ajuda. Alguém me ajuda! Meu Deus! Alguém me ajuda! E agora? Eu não acredito! Agora dessa vez parece que roubaram de novo o meu ovo! O meu filhote já era para ter nascido. Cadê meu ovo? Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Aqui. Ali é um Carnotauraptor. Ah! Aqui! O meu ovinho chocou! É meu filho! Eu não acredito! Você roubou! E o meu ovinho chocou! Estou procurando o meu ovo! O meu filhinho chocou! É minha filhotinha! Ah! Você não foi sua Carnotauraptor que roubou a minha filha! E eu estava esperando ela nascer! Quando eu cheguei ela já não estava mais lá! E agora eu nem vi o meu ovinho chocar! Minha filhinha nasceu! Não! Não! Carnotauros híbrido! Ela não é a sua filha! Na verdade essa é aquela Carnotauras que você atacou daquela vez que você estava achando que ela iria roubar o seu ovo! Ela não é a sua filha! Me escuta! Ela foi atacada por você! Você mordeu ela e ela acabou se transformando em um híbrido igual a você! Mas ela não é a sua filha! E não fui eu que roubei o seu ovo! Deve ser sido alguma outra criatura que roubou o seu ovo! Ela não é a sua filha! Me escute! Acredita em mim! Ah! Consegui roubar o ovo daquele Carnotauros híbrido! E quando esse filhotinho chocar! Eu vou treinar ele para ele ficar muito forte! E sair matando as criaturas! Eu vou fazer ele matar aquela Carnotauras! Que tomou o meu lugar! Pois a minha mãe me rejeitou por causa dela! Ela não perde por esperar!